Bom dia, gente esportiva! A gente está ficando craque quando o assunto é atividade física na terceira idade. Então hoje vamos saber um pouquinho mais sobre as mudanças fisiológicas no corpo humano com o envelhecimento. A gente nasce e já começa a envelhecer. Existem dois tipos de envelhecimento, na verdade. O intrínseco, que a gente não pode mudar, é o natural, né? E o extrínseco, que é aquele envelhecimento do sol, o fumo, a bebida, esse a gente consegue evitar, né? Mas o intrínseco, esse a gente não tem como mudar, então ele vai acontecendo naturalmente. Interessante esse lance do envelhecimento intrínseco. Vamos entender melhor que características ele abrange. Na década dos 40 aos 50, a gente tem uma mudança na visão, no sistema de visão. Depois, logo após, a gente vai ter, juntamente, vai acontecendo o sistema vestibular, né? Ele ocorre alguma alteração e você pode começar a perder equilíbrio quando você é mais idoso. A gente começa a ter perda de água, né? Desidratação da pele. Por isso que a gente, o idoso, ele tem aquela pele, além de com mais vinco, né? Ele tem aquela pele que relou, ele pode machucar, né? A pele vai ficando fina. E se falamos em desidratação, já em uma idade mais ativa, por exemplo, como a minha, vale a pena a gente aprofundar nesse aspecto quando abordamos a serenidade. Fica ligado na programação da Rede Vida, que tem muito mais por vir. E você aí de casa, manda aqui no Instagram suas perguntas sobre esporte, que a gente vai ter o maior carinho em atender. Clarissa Brito, para o Vida Esportiva, a boa notícia aqui no Canal da Família. E você aí de casa, manda aqui no Canal da Família.